Foi lá na sessão dos ovos de Páscoa, do supermercado, eu não tenho como não saber, porque eu passo embaixo desse negócio, eu vou batendo a cabeça. Porque eles fazem um trem baixinho, né? É pra gente bater a cabeça mesmo, né? Você já deu uma conferida nos preços? O coelhinho da Páscoa, ele deve tá vindo num, sei lá eu, num carro de ouro, né? Que tá muito caro, ele tá ganhando muito dinheiro, o coelhinho da Páscoa. Não tem jeito, a criançada faz questão de comer um chocolatinho. Dá uma barra de chocolate pra uma criança pra você ver a cara dela. Aí é que os pais tentam agradar e ao mesmo tempo não apertar tanto o orçamento. Você não vai ficar me pagando em 10 vezes chocolate de ovo de Páscoa, né? Então cuidado, olha pro teu orçamento, mas dá pra agradar a molecada também, veja. 60, 70, 90 reais um ovo de Páscoa. A inflação não poupou o coelhinho e os pais que lutem. Vou dar uma olhada agora nos preços, daí eu vou ver certinho se eu vou conseguir comprar pra eles e pros sobrinhos também. Quem quer pagar mais barato, não pode sair comprando no primeiro lugar que encontrar. A diferença tá bem grande de um lugar pra outro, tem que dar uma boa pesquisada. Se pesquisar, encontra mais barato? Encontra. Uma diferença aí de 15, 20% de um lugar pro outro. Nesta distribuidora de doces, os clientes sempre buscam alternativas, como a cesta de Páscoa com 10 itens, que custa 27 reais. Tá dando uma alternativa em vez de levar os ovos, né? Que estão mais caros esse ano do que os outros anos. Muita gente nessa época tem optado por levar a barra de um quilo pra casa e aí consegue fazer os seus próprios ovos. Essa aqui, por exemplo, custa 27 reais. Só pra fazer uma comparação pra você que tá em casa, 900 gramas deste ovo de chocolate aqui, ou seja, 4 unidades dele, custariam 372 reais, 13 vezes mais do que a barra de um quilo. Eu tive uma mãe, assim, que sempre preparava, fazia tudo sentido e vivia isso. Então, assim, hoje a gente não, a gente procura comprar, né? É mais prático. Se vier chocolate, eu quero. O que vier tá ótimo. Leva um ovo ou às vezes leva uma outra alternativa de chocolate? Uma outra alternativa, né? O ovo tá muito caro. A gente comprou uma caixinha, a barra ali, não costuma também dar muito chocolate, que exagero também, já ganha de avô, né? Mas tem pai que, pelo menos nesse ano, não vai precisar esquentar a cabeça e nem abrir a carteira. Como é que vocês estão se programando pra essa Páscoa aí? Na verdade, ele tá com um aninho só, então, acho que esse ano ele ainda não vai ganhar o chocolatinho. Ano que vem, com certeza. Ano que vem, com certeza. Dá pra economizar, né? Olha, pesquisa, pechincha, vai em outros lugares, de repente você pode dar um chocolate não de uma marca famosa, pode ir comprar um chocolate caseiro, que também é tão bom quanto. Há possibilidades, há sim, mas a gente tem que se agradar também. Vamos ser bem honestos? A gente precisa se agradar. Tem chocolate que você paga pelo brinquedo, você não paga pelo chocolate. E vai porque o ovo de Páscoa é tão caro. É uma conta que se faz, principalmente de logística. Um caminhão cheio de barra de chocolate leva milhares de barras. O ovo de Páscoa, o transporte é diferente, você precisa levar muito menos, isso custa muito mais. Então você vai somando coisas, por isso que há uma diferença tão grande de preço. Mas o chocolate é o mesmo.